Música Olá, boa tarde. Interrompemos a programação e vamos direto à sede da Polícia Rodoviária Federal em Brasília acompanhar a entrevista do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. São 17 horas no horário de Brasília e nós então vamos dar a parcial para todos aqueles estados que concluíram nesse horário a votação do segundo turno. Mas antes eu queria destacar duas coisas e chamar a atenção. Em primeiro lugar, que hoje de tarde, por volta das 15 horas, no Centro de Investigação da Polícia Federal, o número de ocorrências era de 10% das ocorrências do primeiro turno. Portanto, uma redução, até aquele momento, de aproximadamente 90% das ocorrências que chegaram ao conhecimento ou foram solicitadas à Polícia Federal. A segunda das ocorrências, e ela para mim é a de maior importância, é que aquela tempestade, aquele grande movimento de fake news trazendo fraudes que, na verdade, eram inexistentes, inverídicos do sistema eletrônico e das urnas eletrônicas, ele praticamente deixou de existir. Ou seja, a nossa mensagem de que não há anonimato nas redes sociais, que não há impunidade nas redes sociais, que quem usa a rede social tem que ter responsabilidade, eu acho que ele chegou àqueles que, de má fé, estavam procurando criar embaraços e desfazer a credibilidade do sistema eleitoral e da urna eleitoral. E também ajudou muito para que isso acontecesse o desempenho da Polícia Federal, porque todos os casos que foram reportados pela Justiça Federal e que foi requisitada a atuação da Polícia Federal, nós abrimos investigação, inquérito, todos foram localizados dentro e fora do país e já algum deles já foi punido. Então, resta claro, a nossa mensagem, ela foi ouvida. E, sem sombra de dúvida, nós pudemos aqui, de fato, comemorar a redução, eu diria, drástica, praticamente absoluta, dos fake news que buscavam criar dúvida junto ao eleitorado e, sobretudo, passar a impressão ou dar a noção de que o sistema eletrônico, ele não é um sistema rígido, ele não é um sistema confiável. Passo agora ao número da parcial do encerramento às 17 horas para todos os estados que estão no horário de Brasília. O efetivo, durante o dia de hoje, homens e mulheres, aos quais eu agradeço imensamente, que estiveram envolvidos com a Ordem de Segurança Pública, um total de 270 mil, 725 homens e mulheres, contribuíram para a paz e a tranquilidade desse segundo turno. Isso envolveu a mobilização de quase 30 mil veículos ou viaturas, Brasil afora. Tivemos 1.002 ocorrências que aconteceram em todos os estados da federação e no Distrito Federal somados. Duas manifestações foram reportadas e tivemos 126 prisões. Isso quer dizer que, comparativamente ao primeiro turno, nós tivemos uma redução muito significativa. Por exemplo, as ocorrências foram três vezes maiores no primeiro turno, foram 3.251. Em segundo lugar, as manifestações foram 14, agora só duas. E em terceiro lugar, as prisões, anotem, foram 929, agora apenas 126. De forma que nós pudemos concluir que as eleições no segundo turno, em todos aqueles estados onde vige o horário de Brasília, elas foram tranquilas, sendo que no primeiro turno já foram tranquilas. No segundo turno, essa tranquilidade, ela foi enormemente majoritária. E uma demonstração de duas coisas, da maturidade do eleitorado, os conflitos que se esperavam não aconteceram, os embates que alguns estavam a propalar não ocorreram e nós tivemos, portanto, um pleito no segundo turno de uma tranquilidade realmente memorável. Porque no eleitorado de 147 milhões de pessoas, esses números que estão aqui me permitam dizê-los e não tem nenhum deles com maior gravidade, eles são praticamente irrisórios. Portanto, parabéns ao povo brasileiro, parabéns à cidadania brasileira e também a todos os órgãos que em todos os estados e aqui no Distrito Federal cuidaram com muito zelo, com muita competência, com muita capacidade de planejamento da manutenção, da ordem e da segurança pública. Ministro, alguns colegas falaram que tinha policiamento reforçado lá na porta do Tribunal Superior Eleitoral. Houve essa determinação? Bom, eu não tenho esse fato. Se ela houve, é por requisição do Tribunal. E eu posso responder a isso, se você me der um minuto, eu posso lhe dizer se ocorreu isso, mas sempre lembrando que esse reforço apenas por solicitação do Tribunal Superior Eleitoral. Em relação a essas 129 prisões, o senhor tem um detalhamento de quais municípios foram mais comuns, o que mais ocorreu? Pegou algum crime grato? Olha, pelo que foi reportado, não. E aí eu passo a um detalhamento que diz o seguinte. Procedimentos de polícia judiciária, que não é necessariamente prisões. Foram de 209, sendo que os principais foram auto de prisão em flagrante, possivelmente por desobediência às autoridades ou mesários, e também a questão de inquérito policial, 14 e outros procedimentos, 32. Lembrando que esse caso aqui nós reportamos não a Polícia Federal. Aqui é Polícia Civil, Polícia Militar, Justiça Eleitoral dos Estados. Essa é... Crimes eleitorais também. Vamos dar alguns números aqui. Boca de Urna foi a principal ocorrência, aliás, não foi. Foram outros crimes eleitorais, sendo que em seguida... Outros crimes eleitorais foram 126, Boca de Urna foi 107, e o restante não é tão expressivo assim. Tem os mais diversos, mas não é tão expressivo. Crimes eleitorais, 151, sendo que o principal deles foi a prisão de eleitores, possivelmente por algum tipo de desacato. Então, nós não reportamos aqui, pelo menos até o presente momento, delitos ou crimes de maior gravidade. E evidentemente que nós temos que esperar o fechamento total, que para o horário de Brasília só acontecerá às 19 horas. Mas de sorte que esse pleito realmente ele foi, eu diria, transcorreu de uma maneira muito positiva e nós estamos muito felizes por isso. E algum planejamento agora, ministro, para esse pós-votação, para a totalização das urnas? Tá. Em primeiro lugar, nós estamos, e vamos continuar online, como os senhores viram e senhoras também, nós sempre indagamos a respeito das comemorações. Então, a área de inteligência, a área de operações, já selecionou essas áreas e já procurou fazer exatamente um pré-planejamento em como tratar, no caso da ocorrência dessas manifestações festivas e que, evidentemente, sempre acontece quando se tem um resultado. E também chamamos a atenção para o dia seguinte, o chamado day after, para que ocorra, da mesma maneira que nós tivemos até aqui, a atuação integrada, o planejamento, o uso da inteligência, para que se possa prevenir qualquer ocorrência. Mas não tive relatos de que, no setor de inteligência, se tinha informações de que conflitos estariam sendo armados. Ok? Obrigado. O ministro Toffoli está chegando aí. O ministro Toffoli está chegando aí. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista do ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, direto do Centro de Comando e Controle das Eleições 2018, na sede da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília. O ministro fez um balanço das ações e operações da segurança que garantiu aí o andamento positivo, o andamento tranquilo da votação em todo o país. Nos estados que seguem o horário de Brasília, a votação já encerrou e as apurações já tiveram início. Nós passamos a receber agora e vamos mostrar para vocês os dados do TSE, que já começa a apuração em diferentes estados do país que estão seguindo o horário de Brasília. Nós começamos aqui com o estado do Pará, que já tem 2,9% das urnas apuradas. O total de abstenções nesse estado foi de 0,7%. 88,7% de votos válidos. Nesse momento, o candidato do MDB, Helder Barbalho, lidera a apuração com 61% dos votos, seguido do seu concorrente, Márcio Miranda, do Democratas, que tem 39% destes votos apurados até o momento. O candidato Helder Barbalho, do MDB, é formado em administração, é pós-graduado em gestão pública pela FGV, político de 39 anos, que já foi ministro de Estado em algumas ocasiões. Vamos ver também como está a apuração das eleições no estado do Rio Grande do Norte. A candidata Fátima Bezerra tem, até o momento, 62,5% dos votos apurados, contra 37,5% do candidato Carlos Eduardo, do PDT. Neste momento, início das apurações, 0,4% de urnas apuradas, com 0,1% de abstenções. Descontados aí os votos brancos, que somam 1,4% e os nulos, 6,3%, há um total de 92,2% de votos válidos. Santa Catarina é mais um estado que já segue aí com as apurações em andamento. Vamos abrir aqui os dados enviados pelo TSE. Temos aí 3,1% de urnas apuradas em Santa Catarina. Um total de 84,6 votos válidos. Comandante Moisés, do PSL, lidera até o momento a apuração, com 61,4% dos votos. Seguido do seu concorrente, Gelson Merizio, do PSD, que tem 34,6% dos votos. Lembrando a você que as apurações já tiveram início nos estados que encerraram a votação pelo horário de Brasília, às 5 da tarde. Como o país segue quatro fusos horários, alguns estados ainda a votação segue por mais uma hora ou mais duas horas, dependendo, portanto, do fuso horário. Minas Gerais, vamos ver aqui os dados na tela. Minas Gerais, por enquanto, a apuração bem no início, meio por cento das urnas apuradas. 81,9% de votos válidos. O resultado inicial dessa apuração mostra 61,7% de votos para o candidato Romeu Zema, do Partido Novo, seguido de Antônio Anastasia, que tem aí 38,3% dos votos válidos apurados até o momento. Lembrando que Antônio Anastasia é candidato do PSDB, advogado, mestre em direito e atualmente cumpre mandato de senador. Romeu Zema é um estreante na política, é um empresário mineiro da cidade de Araxá. Está aí, portanto, o resultado parcial de Minas Gerais. Vamos agora ver no Rio Grande do Sul, que já tem aí também quase 1% das urnas apuradas. 86,7% de votos válidos. Lembrando que votos válidos são a somatória dos votos efetivados pelos eleitores que compareceram às urnas, descontados votos em branco e votos nulos. Portanto, 0,9% de urnas apuradas no Rio Grande do Sul. Quem lidera até o momento é o atual governador José Ivo Sartori, do MDB. Ele tem 53,2% dos votos apurados nesse primeiro boletim do TSE. Eduardo Leite, candidato do PSDB, aparece aqui com 46,8% dos votos apurados. Dados aqui do Distrito Federal, agora, vamos lá, Distrito Federal, 23,5%, quase um quarto, portanto, da apuração já realizada nas urnas do Distrito Federal. 88,4% de votos apurados mostram Ibanez, do MDB, liderando aqui com 71,6% dos votos. Rodrigo Hollenberg, do PSB, que é o atual governador do DF, aparece com 28,4% dos votos apurados. Temos aqui agora Rio Grande do Norte, onde a candidata Fátima Bezerra, do PT, lidera com 62,1% dos votos, enquanto Carlos Eduardo, do PDT, aparece com 37,9%. Urnas apuradas, 2,2%, votos válidos, 92,5%. Temos ainda mais um boletim para mostrar aqui para você, são os dados do Amapá. Amapá, nós temos aqui, 51% para CAPI, é o candidato do PSB, seguido de Valdês, ou melhor, vamos corrigir essa informação. Esses são os dados do primeiro turno, então, são os candidatos que se credenciaram para disputar o segundo turno. Nós voltaremos depois com dados atualizados, assim que tiver início a apuração nesses estados. E o presidente Michel Temer está em Brasília, acompanhando do Palácio da Alvorada, a apuração dos votos. Ele votou hoje pela manhã em São Paulo. O repórter Pablo Mundim acompanhou. Assim como no primeiro turno, o presidente Michel Temer chegou cedo para votar. Acompanhado de seguranças, Temer votou em um colégio da Zona Oeste de São Paulo. Levou menos de um minuto na sessão, cumprimentou os mesários e falou com os jornalistas. Disse sobre o processo democrático e o governo de transição. Muitos dizem, a partir de amanhã, paz e harmonia absoluta. Eu digo a partir de hoje. A partir de hoje, com as eleições tranquilas, seja quem for o eleito, nós temos certeza que o Brasil e o povo brasileiro, que é um povo muito ligado à ideia da solidariedade, da amizade, da fraternidade, vai se irmanar a partir do dia de hoje. E vamos em frente. Vamos começar a transição logo, naturalmente, amanhã, depois da manhã. E faremos uma transição muito tranquila, muito sossegada. Já está praticamente organizado em relação a todos os setores do governo, os tópicos da transição. De modo que, quando a equipe do eleito contactar o governo, já praticamente recebe todos os atos do atual governo, daquilo que foi feito e daquilo que ainda precisa ser feito. O presidente embarcou para Brasília ainda pela manhã, de onde acompanha a apuração das eleições. De São Paulo, Pablo Mundim. Bem, nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e apuração de resultados das eleições direto do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do governo federal. Vé, que é que você tem unidade que é? Vérина. Vér? Vér? Vér?